Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou Alex Baggetto, passando aqui para a nossa residência ao futebol. O Grêmio joga hoje pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, lá em Fortaleza, 9h30 da noite. E o time será um time totalmente descaracterizado. Apenas três, quem sabe, considerar quatro titulares viajaram no time do Renato. O Renato cumprindo aquilo que deixava já evidente na entrevista pós-vitória na estreia do Brasileiro contra o Fluminense. Preservando jogadores. Não é cedo demais para preservar? Será que daqui a pouco o Grêmio pode não estar, entre aspas, abrindo mão de novo de disputar a título do Campeonato Brasileiro? Apenas na segunda rodada. É isso que eu quero ver com vocês agora. E a gente tentar traçar o que poderá ser esse time misto do Grêmio hoje contra o Ceará. Então antes disso, dá o joinha para fortalecer a resenha aí. Dá o like, não custa nada. Fortalece a resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp. Vamos aumentar a quantidade de inscritos aqui. E aperta o sininho aí para receber as notificações. Vamos lá então. Renato, depois do jogo contra o Fluminense, entre outras coisas, quando ele foi perguntado, né, sobre a questão de composição de grupo, de pensar o campeonato a longo prazo, será que o Grêmio voltará a focar no Campeonato Brasileiro? Porque a gente sabe que nas últimas edições, o Grêmio, ele manteve uma sequência aí dos últimos três anos de chegar nas semifinais da Libertadores e de chegar sempre na quarta colocação no Campeonato Brasileiro. E em muito momento se discutiu, olha, se o Grêmio tivesse esforçado um pouquinho mais, se tivesse daqui a pouco escalado titulares em duas, três partidas, aí seguramente o Grêmio teria disputado a parte cima do campeonato. E se usou muito o exemplo do ano passado, do Flamengo do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus chegou, ele começou a jogar com o time titular praticamente o tempo inteiro. E será que é só coincidência? Ele ganhou a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro e jogando bem. E aí o Renato respondeu sobre isso dizendo o seguinte, usou uma frase que ele já usou em alguns tempos para justificar quando ele preserva jogadores. Ele disse o seguinte, quem tudo quer, nada tem. E ele justificou o Flamengo pelos 200 milhões de reais investidos. Olha, se a gente estivesse falando só do time titular, mas a qualidade, se a gente for pegar só assim, realmente, o Flamengo contratou jogadores de extrema qualidade. Mas o que a gente está questionando é outra coisa, Renato. É que o Flamengo, tendo qualidade ou não, ele repetiu o time. Ele não preservou medalhões para colocar outros jogadores. Então, ele manteve time. Sinceramente, vamos lá. Hoje o Grêmio não vai jogar, o Vanderlei não viajou, goleiro titular. Será que precisava preservar o Vanderlei? O Vanderlei ainda está se adaptando a esse time do Grêmio. Mas tudo bem. Lateral direito, vai jogar o Orejuela, mas que não é um titular. O titular é o Vitor Ferraz, mas está no departamento médico. Mas tudo bem, o Orejuela, hoje, na minha opinião, é o melhor lateral direito do Grêmio. Aí você vai para o Miolo de Zaga, não viajaram Jeromel e Kahneman. E aí vão jogar David Brás e o Rodrigues pela esquerda, que antigamente era chamado de Tonhão. A lateral esquerda é do Bruno Cortes, que é totalmente compreensível. Afinal de contas, o Bruno Cortes tem que também voltar depois desse período de Covid que ele ficou afastado. Aí vamos para o meio campo. O Lucas Silva é considerado um titular, mas o Maicon não viajou. O preservado, o Matheus Henrique não viajou. Preservado, porque ele treinou normalmente na segunda-feira. Eu até cheguei a falar aqui no canal que imaginava que ele fosse começar o jogo justamente pelo treino tranquilo que ele fez segunda-feira. Mas como ele ainda tem desconforto na coxa, ele tinha sido vetado pelo departamento médico, ele não viajou preservado novamente. Aí você põe um pouco mais à frente. Aí o Maicon não viajou, como eu disse há pouco. O Jean-Pierre não viajou por questões particulares. Infelizmente o pai dele ainda se encontra hospitalizado numa situação bem delicada com o Covid-19. E a gente manda força e deseja o pronto restabelecimento do pai do Jean-Pierre, que é uma grande pessoa. E aí se imagina, o Jean-Pierre realmente precisa nesse momento estar próximo da família. Mas aí eu vou colocar para vocês, imagino que hoje seja o jogo para o Thiago Neves. Está na hora do Thiago Neves mostrar alguma coisa. Eu não concordo com essa preservação. Eu penso que o Jeromel e o Kahneman poderiam ter viajado. Eu penso que o Maicon poderiam ter viajado. Eu penso que o próprio Vanderlei poderia ter viajado. O Diego Souza é a arma fundamental hoje para jogar. É o artilheiro do Grêmio, 13 jogos, 9 gols, sabe? Se ele dá trabalho para o adversário principal, que é o Internacional, imagina o quanto trabalho ele daria para a zaga do Ceará. Então o Renato deve mandar um time hoje com o Paulo Vitor, com o Orejuela, com o David Brás e com o Rodrigues. E na esquerda o Bruno Cortes. O meio de campo, eu imagino que ele vai começar com o Lucas Silva e o Darlan. Aí vem uma dúvida. Se ele vai jogar com o Tassiano para ser um marcador, ou se ele vai jogar com o Thiago Neves para ser um armador. Eu começaria com o Thiago Neves. O Thiago Neves precisa também de uma sequência para poder mostrar a qualidade que a gente sabe que ele tem, mas a utilidade que ele ainda não mostrou dentro do Grêmio. O Alisson, que viajou também, que é titular, é aberto pela esquerda do PP e provavelmente fazendo um falso 9 o Isaac. Tem a possibilidade também de jogar o Fabrício, que veio do Brasil de Pelotas. O Fabrício é um 9 de referência, é o cara mais parecido com o Diego Souza. Mas pelo que vem tendo de sequência o Isaac e pela versatilidade que ele tem, de jogar como um meio atacante, de jogar como um segundo, até como um falso 9, eu imagino que vai o Isaac. A minha crítica é que, na minha opinião, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com todo o respeito, jogando contra o Ceará, você não precisa, não precisa preservar. Esse é o momento de você estocar gordura. Esse é o momento de estocar gordura. Esse é o momento do ponto que você não pode se dar o luxo de trocar. Você não pode trocar ponto com o Ceará. Com todo o respeito, eu sou torcedor do Ceará, eu já recebi camisa da diretoria do Ceará por falar isso abertamente nos veículos que eu trabalho. Só que, poxa, você ganha um jogo contra o Fluminense em casa, aí você vai jogar contra o Ceará, tendo uma possibilidade de fazer uma segunda vitória, de ficar mais tranquilo para o restante do campeonato, sabe? Eu, sinceramente, não concordo. Aí depois o Renato fica bravo na entrevista coletiva e diz, ah, começou a novela, vão começar a perguntar se eu vou priorizar. Mas se pergunta justamente por isso. Porque na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, não tem Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho está agora só aguardando a final, não tem a Libertadores da América, ou seja, só tem o Campeonato Brasileiro e é só a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Renato, não precisava preservar tanto assim. O Maicon poderia ter viajado, o Wanderlei poderia ter viajado, o Jeromel e o Kahneman poderiam ter viajado, o Diego Souza poderia ter viajado. Poxa, aí vai improvisar todo um time e aí se coloca daqui a pouco, ah, o Pepe não rende, o Isaac não rende, daqui a pouco o Darlan não rende, ah, a culpa é da garotada. Não, não, não. Põe os cascudos. É segunda rodada só do Campeonato Brasileiro. O Grêmio dá toda a estrutura para os jogadores poderem se recuperar, sabe? Sinceramente, na minha opinião, não tem justificativa. Só na segunda, apenas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio já com o time preservado, sem estar disputando mais nada. Nesse momento, só disputa o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é desnecessário. É claro que o Matheus Henrique está machucado, tudo bem, o Matheus Henrique, obviamente, embora ele tivesse condição, porque ele treinou normalmente segunda-feira, mas você até compreende, agora todo mundo preservado, Diego Souza preservado, a zaga titular, não, eu não consigo compreender isso. Mas eu quero a tua opinião aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações e deixa o teu recado, porque eu quero saber nessa resenha. E aí, preservou cedo demais o Renato? Só na segunda rodada do Brasileirão? Deixa o teu recado aí. Até daqui a pouco!